Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje está aí, né, mais uma nova imagem do James Webb. Eu acho que no final nem o pessoal da NASA está se aguentando. Ainda bem que o dia 12 de julho está chegando. Mas o que nós vamos ver aqui agora é, pelo menos por esse tempo, a imagem mais profunda do universo, já feita em infravermelho. E olha que ela foi feita pelo Fine Guidance Sensor, que nem é um instrumento para fazer imagem propriamente dita. Vamos entender tudo isso, vamos entender essa imagem, e mais um aperitivo aí, né, para preparar a gente para o dia 12 de julho. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo, e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Hoje temos Ciência Sem Fim lá com a Ovelha Sideral, a Boladona vai estar lá comigo, conversando sobre divulgação de astronomia em várias plataformas. Vai ser um papo muito legal, espero todos vocês. A partir ali, né, daquele período 8, 8 e meia, já quero agradecer a todo mundo. Agora acabou, né, acabou a campanha. Então quero agradecer a todo mundo aí que perdeu um tempinho e foi lá votar no Ciência Sem Fim. Semana que vem saberemos o resultado. Mas antes, vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante, que acontece no universo. Eu falei mais antes porque o resultado sai dia 15, mas no dia 12 de julho, ninguém está aguentando, né, nem o pessoal da NASA está aguentando. Eu acho que se fosse por eles, cara, eles já tinham soltado tudo, porque está assim, é cada instante tem alguma coisa, uma informação nova, alguma coisa aí, alguma imagem que sai, ou seja, né, para você que está num universo paralelo e caiu por aqui agora, dia 12 de julho é o dia aí que vai ser mostrado para todos nós, né, o que é considerado a primeira imagem científica do James Webb. Na verdade, não vai ser uma imagem só, vai ser um pacote cheio de coisas, tem imagem, tem espectro, tem várias coisas, tem todas as imagens de calibração, eles prometeram pelo menos tudo que eles usaram aí para comissionar o James Webb e deixar ele pronto para ele começar, então, toda a sua observação científica. lembrando que a live aqui no Space Today começa às 10h30 da manhã, uma hora antes do grande anúncio da NASA, e vamos acompanhar mais esse momento histórico da astronomia mundial, né, da humanidade com todos vocês, beleza? Mas vem cá, você já parou para pensar uma coisa? Como que o James Webb, um telescópio, né, todo telescópio, você pega qualquer telescópio amador, você tem que encontrar um alvo, você encontra um alvo no céu, então vamos observar Júpiter, você encontra Júpiter, e para que você faça uma observação de longa duração e tudo mais, o telescópio tem que ficar parado ali, tem que ficar parado em Júpiter, então tem que ter um motor que guie, né, que faça a guiagem, que a gente chama, para o telescópio ficar paradinho ali em Júpiter e seguir Júpiter, e Júpiter não sair, aí você consegue fazer imagens com bastante tempo, filmar Júpiter por muito tempo, e é aí que você faz isso. E você já parou para pensar como que o James Webb faz isso? Porque ele está no espaço, né, ele não tem um tripé ali apoiando ele. Muito bem, o Canadian Space Agency, né, ou seja, a CSA, desenvolveu para o James Webb um equipamento chamado de Fine Guidance Sensor, que na verdade é isso, é o sensor que vai fazer a guiagem do telescópio, ou seja, ele pega ali algumas estrelas, algumas estrelas de referência e tal, e fica seguindo por aquelas estrelas. Isso garante que o telescópio fique ali, né, fique ali paradinho, e os outros instrumentos dele possam, então, agir fazendo as imagens como ele deve fazer. Uma coisa muito importante é que esse instrumento, o Fine Guidance Sensor, embora ele faça imagens, ele não foi feito para fazer imagem, né, nenhuma imagem de, digamos assim, caráter científico, nada disso. Ele faz imagem para usar essa imagem como uma guiagem do telescópio. É basicamente isso que serve. As imagens não ficam ali, então você vai ter problemas com elas, elas não têm uma utilização científica, tá? Isso é muito importante vocês terem em mente, tá? O James Webb tem outros instrumentos científicos, mas ele precisa desse sistema de guiagem, então esse sistema de guiagem ele virou um instrumento, que, embora não faça imagem, fez essa imagem aí que vocês vão ver a partir de agora, uma imagem simplesmente espetacular, tá? Então, isso aí que vocês estão vendo é uma imagem feita por um instrumento do James Webb, que não é um instrumento feito para adquirir imagens, mas essa imagem, que é uma imagem de engenharia que a gente chama, uma imagem de teste que a gente chama, já tem, assim, uma qualidade realmente impressionante, impressionou todo mundo, não só impressionou todo mundo, como impressionou o pessoal lá, os cientistas, os operadores do James Webb, já ficaram emocionados vendo essas imagens. Então, é um negócio, assim, realmente é muito legal. Tem alguns pontos aí nessa imagem, que só lembrando, então, né? Vamos enfatizar. Essa imagem, ela não foi feita nem com um objetivo científico, nem um instrumento tem esse objetivo de fazer imagens científicas, e nem essa imagem foi otimizada para a finalidade científica. O que é otimizar uma imagem para a finalidade científica? Que é você usar um determinado filtro, um determinado modo para fazer aquela imagem. Essa aí não tem nada, é como se fosse uma coisa bruta. Você ligou ali o Fire Guidance Sensor, vamos testar, vamos ver se ele está funcionando, faz a imagem e apareceu essa imagem que vocês estão vendo aí agora. Essa imagem é o seguinte, você consegue ver muito bem as estrelas, tá? Que são essas cruzes, né? E essa cruz aí que aparece na estrela, a gente chama isso de ponto de difração. Eles estão muito bem definidos, são muito longos. Isso aí já é um indício de que está tudo muito bem com o James Webb. E todo o resto que você vê na imagem são galáxias, todo o resto são galáxias, tá? Então isso é muito legal. Essa imagem, ela foi feita usando 72 exposições, não é uma imagem só, então você empilhou, você somou 72 imagens feitas ao longo de 32 horas. É isso que você tem aí. E essa imagem que vocês estão vendo agora pode ser considerada, já está, né? Entre as imagens mais profundas já obtidas do universo e é a imagem mais profunda já feita do universo em infravermelho. Em infravermelho a gente não tem nenhuma imagem tão profunda como essa. Então isso é muito legal. Isso é muito interessante mesmo. Lembrando de novo, né, é com o Fine Guidance Sensor, você não tem filtro, você não tem absolutamente nada, tá? Com isso aí. Essa imagem aí, ela foi feita durante um determinado período, onde a NIRCAN estava funcionando também para fazer a imagem daquela estrela HD 147980, lá de maio. Lembra? Eu fiz o vídeo aqui que tem a estrela. O que guiou o telescópio para a NIRCAN fazer aquela imagem foi essa imagem aí. Tá? Então, isso aí é legal pra caramba mostrar. E, como eu falei, né, é a imagem mais profunda já feita em infravermelho do céu. O comprimento de onda, né, não filtrado, ele está ali entre 0.6 a 5 micrômetros e ajuda a mostrar toda a sensibilidade. Aí, uma coisa muito interessante que muita gente pode estar perguntando é o seguinte. E essa cor, né? Bem, essa imagem é monocromática e é exibida em cores falsas, com branco, amarelo, laranja e vermelho, representando as progressões da coisa que é mais clara para a coisa que é mais escura. A estrela mais brilhante que você vê nessa imagem aí, na borda direita dela, tem uma magnitude de 9.3. Existem pouquíssimas estrelas nessa imagem, que você pode distinguir ela pelos picos de difração, pela cruzeta ali dela. E o resto todo, 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 todo é galáxia. Então, são galáxias que você está vendo aí. Isso aí é uma... Os pesquisadores falaram que quando eles viram essa imagem, eles ficaram muito emocionados. E... Ou seja, o telescópio está com uma boa guiagem e só essa imagem aí já daria para você estudar ela por anos e anos, vendo essas galáxias, galáxias muito apagadas que você está vendo. Na verdade, a característica principal do Fine Guidance Sensor é essa. É ele conseguir revelar alvos muito apagados para o James Webb ir lá e estudar. E isso de você revelar alvos muito apagados, você está querendo dizer o quê? Que são alvos muito distantes, que são alvos muito profundos, que a gente chama no céu. Então, está aí uma imagem realmente sensacional. Para vocês terem uma ideia, nesse teste que eles estavam fazendo, o objetivo era fixar em uma estrela e testar o quanto o James Webb poderia controlar a sua rolagem, digamos assim. Que é a capacidade dele de ficar girando. É uma aeronave, ele não é uma espaçonave. Então, ele vai ter ali a rolagem dele no espaço. Como que ele conseguiria controlar isso de um lado para o outro para não ter problema? E o teste foi realizado com sucesso, que além de produzir uma imagem que desperta a imaginação, já dá uma ideia de como serão os dados científicos do James Webb. Lembrando, para terminar, que o Fine Guidance Sensor, ele não vai gerar imagens. Os outros instrumentos é que vão gerar essas imagens. E ele é que vai guiar tudo isso que vai acontecer daqui a pouco. Então, está aí. Realmente é espetacular você saber que um instrumento que não foi desenvolvido para fazer imagens no universo, faz talvez uma das imagens mais profundas que a gente já viu do universo. Isso só deixa a expectativa muito maior. O que vem por aí? Isso é a qualidade do James Webb. É isso? É para isso que se gastou aí, né? 10 bilhões de dólares. É para revelar coisas que nós nunca vimos antes no universo. E por essa imagem, imagina as outras todas, com certeza, tudo isso será revelado a partir do dia 12 de julho, 10h30 da manhã, aqui no Space Today. A apresentação da imagem é às 11h30 da manhã. Mas nós vamos começar uma hora antes, já para preparar a expectativa de todo mundo, porque vai ser um momento histórico para a astronomia. Realmente, eu imagino os pesquisadores, essa imagem chegando, né? Essa que nós vimos aqui nesse vídeo, chegando ali para eles a primeira vez, eles olhando aquilo, aquele monte, né? Aquele pontilhado de galáxias ali, galáxias apagadas, galáxias estão muito longe, muito longe mesmo. Talvez aí nessa imagem esteja já o recorde, tá? Talvez nessa imagem já esteja a galáxia mais distante do universo. Falta fazer todas as interpretações, as análises e tudo mais. Beleza? Pessoal, então é isso, vamos seguindo. Vai ter muito vídeo do James Webb até dia 12 de julho. Eu espero todos vocês. Logo mais à noite, Ciência Sem Fim, espero todos vocês lá. Se você gostou do vídeo, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui! Obrigado.